Se você aparecer por lá, trate de abraçá-los muito e diz Diz que já tem nuvens demais, encobrindo nosso sol tão tropical Se você aparecer por lá, trate de abraçá-los muito e diz Diz que já tem nuvens demais, encobrindo nosso sol tão tropical Shell, Sharp, Ships, Ships e Band-Aid e Kittes Minister, Gaffrey, Budir, Swift, Made in Brazil Eu passo tudo com bom bril Ketchup, Crush, Close-Up, Leite, Toddy e General Motors Todos Johnson e Johnson, sol tropical Nas nuvens o ponho a final Música Cheio, Sharp, Ships, Cheese, Band-Aid e Kittes Minister, Gaffrey, Budir, Swift, Made in Brazil Eu passo tudo com bom bril Ketchup, Crush, Close-Up, Leite, Toddy General Motors, Johnson e Johnson Sol tropical Nas nuvens o ponho a final Música 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 Música